Natal da Beleza Lojas Rede. Presentes que aproximam e mais super ofertas. Paletas de sombras, cores variadas a partir de R$ 9,99. Perfume portado Gabriela Sabatino, R$ 89,00. Kit Loção mais sabonetes Giovanna Baby, R$ 29,99. Escovas elétricas, alisadoras ou rotativas, R$ 189,90. E mais! E média R$ 24,99. Kit Seda, R$ 16,99. Desodorantes aero tamanho família a partir de R$ 13,99. Kit Sabonete Nível, a unidade sai a R$ 2,99. Natal da Beleza Lojas Rede. Tá sem tempo? Tá beleza! Cobre nas lojas no site ou no app. Cobre nas lojas no site ou no app.